A CIDADE NO BRASIL Não temos nenhuma impressão digital, nós não temos nada, mas nós estamos a caminho. Nós precisamos de um suspeito! Levou mais de duas horas para passar por aqui e quando descobriram a vítima, você aparece. O que ele está querendo dizer? Você está suspeitando de quê? Estranhas evidências. Perseguições. Pânico. Descubra este mistério em olhos de vampa. Ele só pode estar brincando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL